Salve galera, aqui é o Leo de novo. Hoje mais uma é temática aí, vamos falar um pouco de uma falta. O cara segurou minhas pernas, quantos passos eu posso dar? Bom, o que acontece? Antigamente a gente não tinha limite pra isso. O cara podia fazer quantos passos ele quisesse, não era falta. Então teve muito problema, teve muito acidente, nego caindo do ring, nego se machucando. Então os caras mudaram a regra do jogo. Antigamente você podia segurar e cruzar o ring inteiro com a perna do cara, o cara não tinha problema, antigamente isso era válido. Hoje em dia não vale mais. Então hoje em dia, segurou a perna, você pode dar 3 passos só. Então você tem 3 passos ou 3 segundos pra fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, o árbitro para. Então isso aqui é o que valia antigamente, confere aí. Então aí, você vê que antigamente os caras iam lá, chutavam e cruzavam o ring inteiro até cair do ring. E hoje em dia isso não vale mais. Entendeu? Porque acontecia muito de nego se machucar, nego cruzar o ring todo e... Entendeu? Não era... Não era mais legal. Então mudaram a regra, o que pode hoje em dia é 3 passos. Então o cara te chutou, você pode fazer que nem faz o satã moleque aqui. Chutou, ele segura. Você vê que ele não anda, ele bate sem andar. Dá 1, 2... Aí ele larga e bate. Bem consciente pra não fazer falta. Então, você pode só que você não pode ficar só segurando a perna do cara. Você vai segurar a perna do cara, você tem 3 segundos pra fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, o árbitro vai separar. Tá? Então esse aí é o toque de hoje. Você pode fazer contanto que você faça algo válido dentro dos 3 segundos. Você pode dar 2 passos. Você pode recuar 2 passos. Você não pode dar mais de 3 pra frente. Beleza, galera? Então isso é o Moetemática. A cada 15 dias aí, falando alguns detalhezinhos técnicos aí pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que compartilhem. Aproveitem a ideia aí. Valeu? Então, terça-feira Moetemática. Quem quiser, clica aí embaixo aí. Se inscreve no canal aí, no L Monteiros. Toda sexta tem o Yokusu Tai. Pode procurar o link aí que vai tá aí também, vai tá piscando aí. Todo domingo tem a luta comentada. Certo, galera? Então, quem quiser se informar, só se inscreve no canal aí. E a informação tá aí. Só pega quem quiser. Valeu? Até mais, galera. Até daqui a duas semanas.